Olá pessoal, tudo bom? Estamos hoje aqui gravando mais um vídeo e hoje eu vou ensinar como é que limpa uma ferida. Esse aqui é meu paciente Bolinha, já está aqui na clínica aproximadamente 15 dias. Ele está com um quadro infeccioso, provavelmente uma bactéria do gênero Staphylococcus. Teve acesso a essa região aqui da cabeça. Ele ficou com a cabeça toda inchada e começou a fistular para colocar para fora essa bactéria mesmo. Então saiu muito pus. Ele está tomando antibiótico terapia sistêmica injetável e estamos fazendo a limpeza aqui dessa ferida todo dia. Mas esse tipo de limpeza serve para qualquer tipo de ferida que o seu cão esteja, certo? Essa aqui é minha assistente, a Jennifer, certo? Aqui da clínica, que está sempre me ajudando. Vamos começar aqui a água ou soro e o clorexidine, que eu uso muito aqui, que é um antisséptico. E você encontra em qualquer loja agropecuária, pet shopping. Apertar para sair o que tiver de pus, tá bom? Ó, ainda está saindo aqui, ó. Bastante pus da cabeça do bolinha. Olha só. Muito pus, ó. Certo? Ó, o interessante é tirar tudo, porque diminui a carga de bactéria. Ó, tirar essas crostas aqui, que estão junto com o pelo, tá? Esse sangramento, ele é bom, que estimula a cicatrização. Certo? Vamos lá, vamos limpar agora com água. É muito importante o uso de luva, ainda que você faça esse procedimento em casa. Isso aqui foi um quadro gravíssimo. Um quadro severo. E até soroterapia estamos fazendo nesse animal, enxugar agora. Enxugar bastante. Para que o produto penetre bem, que vamos passar. Vamos agora limpar com um pouco de iodo. Eu uso iodo com álcool 70%. Muito cuidado para não pegar nos olhos do animal, porque pode causar uma lesão. Então, a gente aqui protege o olho dele, certo? Mas é importante que coloque dessa maneira. Então, agora uma gase limpa. Vamos secar bem. E vamos ter uma ferida quase limpa. Nunca está tão ausente de bactéria. Mas podemos considerar agora uma limpeza. Então, bem sequinho. Aí agora vamos aplicar. Eu uso o Panalogue. Que é uma pomada antimicrobiana. Mas você pode usar de farmácia humana alguma pomada com antibiótico. No caso assim, infeccioso gravíssimo, né? Então, aqui, após aplicada a pomada, é importante espalhar um pouco. E não colocar nada em cima. Que é para não retirar. Depois de 30 minutos, já tem absorvido bem o produto. Nesse caso aí, que está com pus. E se tem pus, tem infecção. Então, é necessário uma pomada com antibiótico. E eu uso essa, o Panalogue. Caso seja apenas um corte, que não tenha a presença de infecção. Então, você pode usar a pomada Vetagloss. Pomada veterinária. Não tem contraindicação nenhuma. Já essa pomada que eu estou usando com antibiótico. Só tem indicação com prescrição médica veterinária. Pessoal, nos acompanhe até os próximos vídeos. Não esqueça de dar um like e inscreva-se no nosso canal. Dessa maneira, você vai estar ajudando muito a divulgação do nosso trabalho. Obrigada.